Vou contar pra você, cara, a história de quando eu cantei pela primeira vez. Assim, a gente fica muito nervoso com aquela história toda de pessoas olhando pra gente. A primeira vez que eu cantei em público foi na igreja. Foi bem frustrante, assim, porque as pessoas ficavam me imitando cantar, cara. Eu tinha 13, 13 pra 14 anos, foi bem traumático. Mas a lição que eu tiro disso tudo, ali com as críticas e até com as brincadeiras, eu formei degraus pra que eu pudesse melhorar. Eu não tive aquilo como uma crítica pra me derrubar, como crítica pra poder acabar comigo ou me afundar ali naquele lugar. Serviu pra que eu pudesse ter forças pra poder estudar mais um pouco. O que eu fiz pra melhorar? Eu ouvia muita música. Na época, o que a gente tinha era Walkman, não sei nem se você já ouviu falar sobre isso. Poderia colocar até fita, né, fita cassete, se é que você já ouviu falar disso também. A gente tocava rádio, mais pra frente fizeram um, até que tocava CD. Então, eu gostava muito de ouvir. Eu ouvia as canções e tentava reproduzir aquilo que estava acontecendo. É uma imitação, sabe? Eu tentava imitar as pessoas. Até durante um bom tempo da minha vida, eu fui um bom imitador, né? Imitava pessoas e tal. Acho que todo mundo passa por essa fase. Então, eu aproveitei isso muito musicalmente. Eu ouvia as pessoas cantando e tentava imitar. Eu tentava fazer aquelas nuances, aquelas coisas todas, sem saber até o que estava fazendo. Sozinho, claro, né? Porque ainda tinha muita vergonha de fazer em público. Aquilo ali foi melhorando minha percepção musical. Foi melhorando gradativamente o meu desempenho. Ou seja, eu conseguia ver o que as pessoas estavam fazendo. Ah, aquela pessoa fez isso que tal pessoa fazia, fez aquela música e tal. Então, eu conseguia aguçar a minha memória musical. Até hoje ela é bem aguçada, mas é por causa do treino. O treino, ele é muito importante em todas as ocasiões. Em tudo que você for fazer na sua vida. Você precisa de treino, você precisa de disciplina. Você precisa ter um horário específico para fazer. Você precisa se dedicar para fazer. Para fazer bem feito. Se é que você tem esse desejo no seu coração de fazer algo bem feito. A dedicação é muito importante. A disciplina é muito importante. Não importa a idade que você tenha, a disciplina e a determinação. O foco é muito importante. A nota é essa aí. Então, eu encontrava um cantor que eu gostava. E aí, eu seguia aquilo ali. Eu ouvia bastante e ficava entendendo, percebendo o que aquela pessoa estava fazendo e tal. Caramba, isso é legal para caramba. E tentava fazer. No banheiro, é legal porque tem uma acústica boa, um reverb. Isso foi muito importante que eu indico para você. De repente, você quer melhorar. Você gosta de fazer isso, você gosta de cantar, mas você é tímido. Você, de repente, ah, Emerson, mas eu desafino. Isso tudo tem jeito.